Carreta do Museu e do Esporte chega a Santos carregada de atrações e histórias dos Jogos Olímpicos. Olha só que interessante, minha gente. Estamos no clima ainda, vai começar os Jogos Paralímpicos. Eu vou conversar também com a Débora Lopes, que está por lá, acompanha tudo de perto e vai contar pra gente quais são as atrações. Mas que negócio é esse aí, Débora? Boa tarde a você. A carreta chegou na região, depois de passar por diversos lugares. Estou tentando discernir o que está acontecendo aí. Onde você está, mulher? Oi, Alê. Boa tarde pra você e pra todos. Espera aí que é difícil, viu? Estou concentrada aqui num tubo, olha só. Peguei o tubo. Peguei, peguei. Aí sim, hein? É isso mesmo, Alê. Deixa eu tirar aqui pra falar com você. É a carreta do E-Museu do Esporte, que está aqui bem em frente ao Emissário Submarino de Santos. A quarta edição desse Museu Itinerante. E dessa vez, é claro, esse ano, tema dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Bianca Gama vai conversar pra gente, vai mostrar o que que tem aqui muita coisa, né? Fala um pouquinho do objetivo dessa carreta. Então, o E-Museu do Esporte, a gente já está na quarta edição. A gente traz aqui 12 atividades repletas de tecnologia, mas sobretudo história e memória do esporte. Então, através da Delegação Brasileira de Paris, né? A gente trouxe pra Santos pra que as pessoas tivessem uma conexão com os atletas, a história de cada um, o testemunho. Então, aqui a gente traz tanto em 3D, realidade aumentada, realidade virtual, mas também físico, acervo físico, pra que a gente tenha esses dois mundos conectados. E são 12 atrações diferentes, viu? A gente vai fazer um tour rápido aqui, pra Bianca mostrar pra gente. Além do surf, o que que tem aqui pras pessoas experimentarem? Então, a gente trouxe diretamente de Olímpia, né? Os 3Ds, ou seja, os sítios arqueológicos de Olímpia. E aí a gente traz a conexão disso com o arco e flecha, né? Que a gente construiu um 3D justamente para o arco e flecha. A gente tem o simulador de skate, onde a gente tem uma conexão totalmente de onde a gente está aqui, né? A gente tem uma competição de esqui que gera energia naquela sala dali. Então, justamente pra mostrar como a sustentabilidade do esporte pode acontecer, né? E aqui a gente tem a conexão, né? E trouxemos os atletas em holograma. Então, aqui, por exemplo, a medalha de ouro, né? No vôlei de praia está aqui com a gente. A gente tem 13 atletas da delegação brasileira. Aqui a gente tem as medalhas de ouro, prata e bronze de Paris, a tocha olímpica, né? De Paris e também de outras cidades-sede. Tudo nosso é acessível com libras pra deficiente auditivo, mas também audiodescrição pra deficiente visual. E aqui você pode tirar foto, inclusive, com vários atletas. Você quer experimentar? Vamos, vamos. Vamos tirar foto com quem? Então, quer uma medalhista de ouro? Ah, eu quero. A Bia, pode ser? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Olha só, olha como eu estou chique. Foto com a Bia. Muito legal. E tem também a parte física, né? Vamos lá? Exatamente. E aqui você também pode gerar o seu avatar, ou seja, você tem a inspiração dos atletas, mas, sobretudo, você pode criar o seu atleta de acordo com você mesmo, com a sua modalidade, né? E aqui a gente tem um museu físico conectado à tecnologia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem as tochas olímpicas, né? Os mascotes. Então, a gente tem uma parede dos mascotes olímpicos que a gente depois vê se as pessoas memorizaram mesmo, né? Então, aqui a gente tem o jogo da memória com os mascotes e aqui, desse outro lado, a gente tem um tour para as cidades-sedes dos Jogos Olímpicos em realidade aumentada. Ou seja, muita história, muita curiosidade, muita interatividade para todos os gostos, idades e público. Até quando, na verdade, a carreta fica aqui, horário de funcionamento, tudo de graça, né? Tudo de graça. Então, a gente está, a partir de hoje, até domingo, de 9 da manhã, às 16 horas, totalmente acessível, com braile, terceira idade, jovens, crianças. Se você tem um projeto social, traz para cá. É totalmente gratuito. E do lado de fora, a gente tem uma praça esportiva. Obrigada, viu, pelas suas informações. Respondendo a sua pergunta, viu, Alê? A carreta já passou pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Primeira vez agora em São Paulo. Veio direto de São Bernardo do Campo, aqui para Santos. Então, até o dia 1º de setembro, muita atração aqui de graça para todo mundo sobre as Olimpíadas. Reforço o endereço, então, para o pessoal visitar até dia 1º de setembro. Em qual local? Ela está estacionada na Avenida da Praia, bem em frente ao emissário Submarino de Santos, logo depois do Canal 1, horário de funcionamento das 9 da manhã até as 4 da tarde. É isso, né, Bianca? Isso, exatamente. Adorei, adorei a iniciativa, super tecnológico, bem interativa essa exposição, bacana, parabéns. Para todas as idades aí, a criançada vai ficar doida também de interagir com essas ferramentas. Obrigado mais uma vez, Débora Lopes. Um abraço aí para a nossa entrevistada também. Um abraço aí para a nossa entrevista.